Aí, a quantidade de coisa, a felicidade em pessoa Então, eu acho que é o que eu vou fazer aqui Agora eu tenho que montar o som video Um tra�ido aqui A volta a fazer chimpolar O branco está com o coco já vou juntos E vai estar lá, aqui olha a luz aqui A segunda porta aqui Se inscreva no nosso livro, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.